Olá pessoal, tudo bem com você? Aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais e aqui eu estou muito bem. Atrás de mim aqui tem uma arueira vermelha, linda né? Mas não é sobre a arueira vermelha que nós vamos falar hoje. Hoje eu quero falar com vocês a respeito do rubim, Leonurus sibiricus. Eu vou mostrar para vocês o rubim florido, vou mostrar para vocês o ponto ideal de fazer a colheta. Então fica conosco nesse vídeo, compartilhe essa informação porque vai ser muito importante para nós, tá certo? Vamos ver como é conhecer o rubim então? Vamos lá comigo gente? Olha aqui o nosso pé de rubim. Olha quantas flores no nosso rubim. Que planta linda né? As flores rosinhas. Olha para você ver. Este daqui é o rubim. Cheio de flores. Porém, quando ele está florido assim não é o momento ideal para você fazer a colheita. Uma que você vai estar... os princípios ativos dele já não vão estar tão bons assim porque ele está lançando toda a sua energia para a produção de sementes. E se você colhe, você vai ter muito pouca folha, pouco princípio ativo e vai estar ainda eliminando as sementes né? Que poderiam gerar novas plantas. Então este não é o ponto ideal. Olha lá a abelha lá trabalhando ó. Tá vendo a abelhinha ó? Olha lá a nossa abelha. Cumprindo seu papel aqui né? Eu vou mostrar para vocês um rubim que está no ponto ideal de fazer a colheita. Olha, este rubim aqui eu acredito que seja o melhor momento de você fazer a colheita dele. Ele está quase se preparando já para sortar os seus botões florais, mas não fez isso ainda. Então toda a energia que ele tem, todo o vigor, ele lançou aqui nas suas folhas né? Então você faz o corte aqui embaixo e deixa lá um raminho que ele vai brotar de novo e vai formar um novo pé. E depois você pode vir colher novamente. Mas nunca elimine ele, deixe ele sempre, corte ele em cima para que ele tenha a possibilidade de soltar sementes né? Para continuar a sua espécie. Este daqui é o rubim. Esse é o ponto ideal de você fazer a colheita. Uma planta que está bem sadia, está bem bonita. Você corta ele aqui embaixo, deixa uma brotação para que saia novos ramos e você possa colher novamente. Está vendo só que beleza este rubim aqui? Muito bonito né? E quais são os benefícios do rubim? Eu já vou falar para vocês os benefícios do rubim. O rubim é uma planta incrível. Para quem bebeu bastante ou para quem comeu algo e fez mal, está com má digestão, ele é excelente para má digestão. Tanto por bebida ou por alimentação. Comeu, não fez bem, um chá de rubim, a tintura de rubim, põe aí 20 gotas de rubim, um copo de água e toma. É excelente. Ele vai ajudar bastante aí na digestão, está certo? Na má digestão. Ele é excelente aí para o sistema digestivo. Ele também é muito bom para o sistema circulatório. Ele é muito bom para o sistema circulatório. Ele vai ajudar a controlar aí a pressão arterial. Ele ajuda, ajuda a controlar a pressão arterial. E para varizes, ele ajuda bastante também no tratamento de varizes. Excelente para cólicas menstruais e para regular o fluxo menstrual. Ele é muito poderoso para isso. Para regular cólicas menstruais, cólicas intestinais e também para regular a menstruação. A menstruação é exagerada. Então, o fluxo exagerado, ele vai regular. Muito poderoso o rubim para agir nessa área também. Outra coisa importante é para reumatismo, para torceduras. Ele é um anti-inflamatório. Então, ele é muito poderoso para fazer uma compressa, para fazer banhos. Ele é muito bom para isso também, está certo? Existem outros benefícios do rubim. Talvez eu não esteja me lembrando agora. Mas é uma planta bastante segura. Uma planta maravilhosa, está certo? Você viu como ela é bonita. Suas flores são lindas. Você viu como é que faz ali a colheita certinho. Para você fazer tintura e para você fazer o chá, eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo para você aprender a fazer tintura e aprender a fazer o chá corretamente. E em breve, eu quero ensinar vocês como fazer o prantio do rubim, está certo? Fica conosco aí que logo eu vou ensinar vocês a como plantar o rubim aí num vaso, numa horta, num canteiro. E você ter essa planta maravilhosa na tua casa. Em breve também nós vamos ter sementes de rubim. Logo que esses rubins aqui madurarem, nós vamos estar tendo semente deles para você fazer o seu prantio na sua casa, está certo? Use plantas medicinais, porque elas irão te surpreender.